Cara, ontem eu ouvi na televisão a matéria, hoje de manhã, do aquele coral russo do Exército Vermelho. Pisserra! Da Silva! Tem preto, compadre, que para no branco, tem branco que para no preto também. Para mim tá tudo certo, para mim tá tudo bem. O preto e o branco são lindos e arregados, e são bem tratados igual a neném. Tem gente que aperta, tem gente que cheira, tem gente que bate e dá beijos de bem. É por isso que o preto se amarra no branco, e o branco se amarra no preto também. É por isso que o preto se amarra no branco, e o branco se amarra no preto também. O preto me disse que o branco tá branco, e o branco me disse que vai muito além. Me disse que o preto, apesar de ser preto, quando é completo, tá branco também. É por isso que o preto se amarra no branco, e o branco se amarra no preto também. É por isso que o preto se amarra no preto também. É por isso que o preto se amarra no preto também. É por isso que o preto se amarra no preto também. Para mim tá tudo certo, para mim tá tudo bem. Para mim tá tudo certo, para mim tá tudo bem. E aí